Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meiota Eu tô boladão, o dióide na piroda Depois da fuga da tática, comprei o meiota novo Passei lá na boca, peguei minha caga de novo Vou subindo o moão com meiota na bandoneira Pra enguiçar os alemão que achou que eu tava de bobeira Pra enguiçar os alemão que achou que eu tava de bobeira É pra cá trocar, que hoje eu tô disposto Tô doidinho pra testar, o meu meiota novo Vem pra cá trocar, que hoje eu tô disposto Tô doidinho pra testar, o meu meiota novo GB da nova tá forte, cago aqui camuflada com pentão de robocop Cago aqui camuflada com pentão de robocop Cago aqui camuflada com pentão de robocop E tem paz piranha que gosta do malote A pedido da firma, sarra, 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 sarra forte Na glocada pitada com pentão de robocop Tropa do nova tá na pista Com a gloc tudo com pentão de trinta No modo rajada ela canta mais linda ainda Essa é a tropa do GB e o bonde não trepida Eu quero ver se eu quero ver se brata Hoje que vocês vão ver, tá topado nova Bota bala pra comer se pronta na viela Se gostada, já já doou mais Os pentão de pinto, os pentão de goiapada Mas esse bem de bico E vocês vão bater de frente, é com o bandido Mas o patrão já botou os velhos na pista pra matar o bico Então bota a cara pra vocês Produções e mixagens, DJ GB O verdadeiro trem bala Você errou